A dupla canadense Jonathan e Drew Scott, também conhecidos como Irmãos à Obra, são amados na HGTV desde que começaram no canal em 2011. Não há como negar a experiência e o jeito deles de lidarem com o martelo. No entanto, como qualquer programa de TV, sempre tem um drama por trás. Os escândalos dos Irmãos à Obra são raros, mas alguns deles com certeza vão chocar vocês. Então continue aí e descubra nesse vídeo se o programa Irmãos à Obra é realmente uma total farsa. Então é isso, bora lá! Property Brothers ou Irmãos à Obra aqui no Brasil é um programa baseado em dois irmãos que fazem reformas em casas e as transformam na casa dos sonhos dos clientes. Os clientes têm prazos e orçamentos que Jonathan e Drew devem cumprir. Jonathan é o empreiteiro que faz as reformas com suas próprias mãos e Drew é o corretor de imóveis que trata de encontrar as casas e os preços certos para o cliente. Os Irmãos Gêmeos idênticos são amados por milhares de pessoas ao redor do mundo. Como acontece em qualquer reality show, você sabe que tem um roteiro. Isso é o que torna o programa interessante e faz os fãs quererem continuar assistindo. Nos Irmãos à Obra não é diferente e durante anos houve rumores de que o show é falso. Se você pesquisar, por exemplo, Irmãos à Obra é falso no Google, vão surgir vários sites querendo desmascará-los. Isso porque, até certo ponto, é. Em uma entrevista de 2017 com o New York Times, foi revelado que durante uma gravação do programa, Jonathan Scott foi instruído a arrancar um vaso sanitário do chão. E então o produtor disse, Bom, vamos fazer isso mais uma vez. Jonathan, então, entrou no banheiro novamente, viu o vaso sanitário e pareceu surpreso, sendo que ele já tinha tirado o vaso sanitário do chão. Foi daí, então, que os fãs começaram a acreditar que o show era falso e os fãs têm se questionado há anos na internet sobre o programa. Eu não sei ainda como é que se conecta com os outros espaços. Eu acho que se houver uma chance de abrir um pouquinho mais pra cozinha e pra parte de trás, seria legal. Um fã chamado Jason Tanamor tweetou o seguinte, abre aspas, Vivemos no porão da minha mãe, mas temos um orçamento de um milhão de dólares. Então vamos chamar dos irmãos à obra. HGTV é fake news. Outro usuário disse que descobriu que o programa era falso e abre aspas, Nunca estive tão triste na minha vida. Eles discutiram porque acham que é falso, acrescentando. Drew não é licenciado para todos os Estados Unidos, então ele não pode realmente fazer vendas lá. E Jonathan mal suja as mãos. O próximo escândalo pode não ter nada a ver com a dupla, mas ainda ser um escândalo. Em 2017, um casal de Aurora, Colorado, pensou que seu sonho havia se tornado realidade de conhecer os irmãos Scott, quando eles foram escolhidos para o show. Um representante, então, entrou em contato com o casal e até enviou um contrato que parecia real. Porém, o contrato pediu uma grande quantia em dinheiro antecipadamente. Embora isso tenha acontecido em 2017, os irmãos à obra emitiram um alerta sobre isso, dizendo que ainda estava acontecendo no início desse ano. Eles pediram aos fãs, abre aspas, Sempre procurem o nosso perfil verificado e nunca forneçam suas informações pessoais ou financeiras. Uma outra curiosidade que eles não contam durante o programa é sobre os prazos para entregar a obra. Os irmãos realmente têm prazos muito curtos, mas o reality show acelera mais ainda, abre aspas, No programa, reformamos três ou quatro cômodos. Essa é a primeira coisa que dizemos às pessoas e que elas precisam entender. Isso foi o que Jonathan comentou. Além disso, o dinheiro para a reforma completa também precisa de um complemento. Jonathan explica que o orçamento serve para a reforma de no máximo três ou quatro cômodos, abre aspas, Geralmente reformamos a casa toda por dentro e por fora, mas com um prazo separado e um orçamento separado. Os excelentes contatos dos irmãos ajudam muito a acelerar o processo, abre aspas. Nós fazemos isso há muito tempo, então temos vários contatos. Temos fornecedores, contatos com a prefeitura para permitir as obras e equipes para inspecionar. Os imóveis que os dois conseguem no programa também geralmente vêm em preços mais baixos do que o normal, o que já dá aquela ajuda no orçamento dos proprietários, abre aspas. Nós trabalhamos com umas 35 casas ao mesmo tempo, então conseguimos preços muito bons para negociar os imóveis, encanadores, eletricistas e etc. Em um outro momento, os fãs também ficaram chocados quando a dupla lançou um livro em 2017 que compartilhava parte da sua infância, como eles começaram o negócio quando tinham sete anos e Jonathan se abriu pela primeira vez sobre seu divórcio e falência. Enquanto ele evita o nome dela no livro, Jonathan revela que ele se casou em 2007 e rapidamente se separaram depois que o canadense e sua nova esposa se mudaram para Las Vegas. O acordo matrimonial não ajudou, ele disse, abre aspas. A dor acabou durando mais do que o casamento. De acordo com a Country Living, Drew devia 100 mil dólares a certa altura e Jonathan pediu falência. Agora, eles estão felizes e apaixonados. Drew se casou com sua namorada de longa data, Linda Pan, em 2018. E Jonathan revelou recentemente que está apaixonada pela atriz Zoe Dechanel em um tweet recente. Embora esses escândalos possam não ser enormes, os irmãos à obra têm uma grande base de fãs. Os dois possuem juntos no Instagram 4.8 milhões de seguidores. Uma coisa é certa, por maior que seja o escândalo, esses irmãos são para a vida toda. A gente jamais imaginaria que alguém gostaria de ver um corretor e um empreiteiro na televisão, mas muito obrigado. Ah, pão de queijo. Oh, meu Deus. Pão de queijo. Pauline, falando sério, é a primeira vez no Brasil? Sim. Sim. E eu amo. A gente está adorando. A gente é a primeira vez no Brasil, estamos adorando. Eu estou vendo muitos cartazes de Jonah, mas eu tirando uma ali. Então é isso, galera. O que vocês acham do programa Irmãos à Obra? Vocês também teriam vontade de participar do programa só para quebrar sua cozinha toda e lançar um conceito aberto no lugar? Comenta aí embaixo nos comentários, hein? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho